Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você sabia que o inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos? E que beijos na orelha pode causar surdez? Existem milhares de outras coisas que fazem parte da vida social comum e nem fazemos ideia. Deixe um like caso não seja inscrito e inscreva-se. Aqui você vai encontrar diversas curiosidades do mundo e do universo. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A Rússia é maior do que Plutão. A sonda Neurizons da NASA fez a medição. Enquanto o gigante país tem cerca de 17.098.246 km² de área, o simpático Plutão tem apenas cerca de 16.700.000 km². O inglês não é o idioma oficial dos Estados Unidos. O termo idioma oficial é comumente confundido, sendo interpretado como aquele idioma que é mais falado numa nação. Todavia, o termo se refere ao uso da língua pelo governo, instituído como o único idioma utilizado por funcionários e escritórios, a menos que mais de um idioma oficial seja escolhido. Nesse caso, se os Estados Unidos fizessem do inglês sem idioma oficial, todos os negócios e transações governamentais, incluindo o serviço postal, delegacias, cartórios, teriam de ser feitas somente na língua inglesa. Assim, todos os serviços pormenores que fossem teriam de contar com a ajuda de um intérprete. Com mais de 7.367 km de extensão, o litoral brasileiro é o 16º maior do planeta e soma 2.095 praias. Ou seja, se uma pessoa decidisse visitar uma praia por dia, levaria quase 6 anos para ver todo o litoral do país, sem contar o tempo de trajeto entre uma e outra. Beijos na orelha podem causar surdez. Quem já sofreu esse tipo de problema, afirma que a sensação é a de ter levado uma bolada no ouvido. Pode ser gostoso, mas beijo na orelha provoca forte pressão sobre os típanos. Tome muito cuidado na hora da pegação. Pode até ser prazeroso, mas um simples beijo na orelha tem a capacidade de causar sérios problemas à audição. A afirmação pode soar um pouco estranha primeiramente, mas o problema é muito mais comum do que parece. Perito no assunto, o professor Levi Ryder, que ministra aulas de audiologia na universidade de Hofstra, de Nova York, já identificou mais de 30 pessoas que tiveram perda da audição ao serem beijados no ouvido. Segundo os estudos de Levi Ryder, o motivo deste problema não tem nada a ver com o barulho do beijo, mas sim com a sucção que ele provoca. Quando o ouvido é beijado, o típano sofre uma alta pressão que provoca uma turbulência no fluido da cóclea, ouvido interno, e danifica permanentemente as flágeis células dessa região. Apesar de muitos adultos terem sido vítimas do beijo da surtez, a maior preocupação de Levi Ryder é outra. Ele diz que, entre aspas, é importante alertar os pais sobre os riscos de beijar aos ouvidos de seus bebês e crianças. Como os canais auditivos são menores e mais sensíveis nesses estágios da vida, um beijo no ouvido pode ter um impacto muito maior neles do que em adultos. Mamãe, não beijar os ouvidos. Alerta o audiologista. Em relação aos beijos no ouvido durante o ralo e rola, o Whader também é enfático. Mantenha os beijos longe das orelhas. Então, pessoal, foi isso. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que gostam de estar beijando as orelhas de outras, seja seu namorado, marido, ou até mesmo seu amigo, com certeza das pessoas da importância e da saúde que traz não beijar orelhas do próximo.